Tem que puxar pro alto as naves É que ali na secape, o mandrake já passou de transa Vou de dois escape Acelera pela contra, taca a marcha na Mini Ducati Vou de Honda e Tenera, sabe que quem pilota é o Drake A Clemenuzzi no pulso, o Minutti ou Ferrari E elas vêm no intuito de conhecer Tem que puxar pro alto as naves É que ali na secape, os mandrake já passou de transa Já virou centro de atenção das pate, das pate Só que antes irá pagar rajada e depois do fight é descarte Tem que puxar pro alto as naves É que ali na secape, os mandrake já passou de transa Já virou centro de atenção das pate, das pate Só que antes irá pagar rajada e depois do fight é descarte Caralho Magrelo, acertou mais uma hein Vou de dois escape Acelera pela contra, taca a marcha na Mini Ducati Vou de Honda e Tenera, sabe que quem pilota é o Drake A Clemenuzzi no pulso, o Minutti ou Ferrari E elas vêm no intuito de conhecer Tem que puxar pro alto as naves É que ali na secape, os mandrake já passou de transa Já virou centro de atenção das pate, das pate Só que antes irá pagar rajada e depois do fight é descarte Tem que puxar pro alto as naves É que ali na secape, os mandrake já passou de transa Já virou centro de atenção das pate, das pate Só que antes irá pagar rajada e depois do fight é descarte Caralho Magrelo, acertou mais uma hein Caralho Magrelo, acertou mais uma hein Caralho Magrelo, acertou mais uma hein